Essa é batalha do galo e ninguém tenta ver a sorte O que cês querem ter? SONGE! Essa é batalha do galo, o galo alto, minha gomada E o que cês querem ter? SONGE! Essa é batalha do galo, todo desabado Por isso que o crédito tá na sua mente, nessa vida tá descarregado O homem que tá descarregado, levado por isso na cola na track Faz esse bagulho, mano, beijando, sabendo a vida que eu sigo Sem press e serem de fio, mas é porque vou mimando o que cê vai te faria Na verdade não tá descarregado, no máximo você tá sem bateria Cê não entende que eu sigo na cena, cê sabe que é verdade que eu falo no hit Cê não entende, eu não compreende, até porque você nem caixa no beat Muito agressivo, não é nocivo, sabe na vida eu sigo negredo É porque sua agressividade, hoje em dia eu mascara o teu medo Então, cada vez eu vou além Tira as pernas do mestre pra lhe ver se ele se dá bem Eu vou no rap, aqui é sem sorte Tira o mic, dá de um sique, minha alma grita mais forte Mas eu sigo no caminho do jeito que eu falo usado Eu não sou o métro, eu faço um rolinho Mas fora de entender, a gente consome E eu sou o mais abunzado, te ganha até sem microfone Me ganha sem microfone, a gente tem preta É bom que cê joga em gol, única coisa que cê não domina é na caneta Ae, só pra volver, entender na situação E que é o caldo, mas você não rima com sua luta Eu não roubo, me dou na caneta, por isso eu agilizo Eu nunca uso em caneta, mesmo que eu faço de improviso Quando eu pego no mic, cê sabe, é cruel Se fudeu, não é terrorismo, não é torre de papel Não é torre de papel, aqui eu não tô fé Cê sabe, cada rima que eu bato, eu tô de pé Mas, você sabe aqui na batida Tô tipo choque, é quem me perderam, depois me toraram minha vida Não implore em sua vida, rima não é repetida Mas quando eu faço isso, eu vou seguindo na batida Mas quando eu se ligo na pista, que eu falo por isso, que eu vou se vilar Não é José, aqui eu sou José Aldo e na caneta eu sou José Galencar Vou te dar um cinto aqui, ó E aí, primeiro round Vamos ver o que vai dar essa parada Começou aqui, vamos aqui Cê acha que faz um cinto, faz um criativo no primeiro round, que faz barulho Cê acha que é o Cotuga, faz um criativo no primeiro round, que faz barulho Cê acha que é o Cotuga, faz um criativo no primeiro round, que faz barulho Ô, 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 ô. Caça, 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 caça. Te vou mandar bom pra cima, sabe na fita que nunca resuma só que se coloca a mão pra cima , sabe né mano que vende que dama. Quando eu pego um maime desbola se situação você está vendo a parada. E eu vou lhe mando agora que sabe né mano que eu sigo ele estar, não para, não para só para e repara, Eu faço minha rima, tô curtindo o ano, amassando esse pé lá que tá na minha presença Pensa vez em vez que eu sigo em seu dom e você achando que tava até ganhando Sabe na fita que eu tô tranquilizando? Daqui a pouco está o amarechão Pega a votação, tem um dedo no mão Seu louca é chão, aqui é elétrico Seu flow é da hora, a pena que é tenércone Eu fico aqui, eu vou te falar, faz todo lugar O meu flow na rima sempre vai te alimentar Como todo mundo fica do lado cantando Isso é muito amor que eu tô transportando Isso mesmo, mas segundo é que tu me sofre Não é genérico, você me alimenta com a sua rima e que eu faço mal Isso é coisa até de entender, você sabe a parada Você sabe que a rima é doida, trabalha em farmácia Isso é genérico, só que eu ia ensinar tudo bem pra coisa A ensina a disciplina, trabalhando em farmácia Mas as drogas lá na esquina Eu faço rap de verdade, não passa na esquina Eu sei que tem meus manos que perderam nessa cocaína Mas cocaína não é remédio humano ou idiota Eu vou fazer no farmácia pequena Eu sei em PJ, mas você não entendeu Meu freestyle nunca declina Seus preços de diarreia, fomeu, cox e tacina Não, eu cocaína é só, mas você não entendeu Agora eu faço no hip hop e prevaleceu Por isso eu faço representação com a cultura brasileira A diferença do mano tá clina, então escolheu na carreira Eu também escolheu na carreira, tô no mesmo grupo aqui que você Só que você não entende na fita, até falo por isso que eu fico R.A.T. Você não entende até porque, sabe demora não beija a lona Só que também falando até de futebol não é carreira, mas é marabona Você fala que eu não tô entendendo, você tá iludinariado Não pode pra ser entendido e fica escutado Eu não rico pro que vão falar de mim Eu rimo, que abro sua cara e o espelho conversa com a de um fim Ai, 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 ai Terceiro, terceiro Terceiro ou não, hein? Não sei, né? Será? Vamos na votação falar uma vez Se fosse todo mundo falar um terceiro, nós não ia direto, mas... Ficou todo mundo Começou aqui, agora vamos aqui Quem acha que o Portuga foi mais criativo no segundo round faz barulho? Quem acha que o Adilfim que é mais criativo no segundo round faz barulho? Bota uma galera lá, Adilfim Jurados, três, dois, um A Adilfim lá no segundo round Terceiro, mano Terceiro, terceiro Fala Galo DJ, vamos de terceiro Vai para a prova Ai, 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 ai Fala Galo, terceiro Vai ser batalha do galo ou ninguém pensa a grande, o que vocês querem ver? Soque! Vai ser batalha do galo ou ninguém pensa a grande, o que vocês querem ver? Soque! Cê se mantendo a minha purecia Quando eu tô rimando, tô exalando a minha essência Você sabe, eu não falo patifaria Mas vamos rimando, mantendo a essência Se liga no meu papo ligeiro, aqui nessa rima Você sabe, cê é patifaria Batalha pra mim sempre vai ser a minha terapia Igual conversa com meu coração todo dia Meu olho no olho, usa MC Tipo guerra, parça Eu tô tipo um atirador de elite Mas a diferença é que você perdeu Vê ela agora, cê não aceita Atirador de 20 Atirador de 20, eu rimo na situação Sabendo é meu pai, só que eu sigo tranquilão Rimo a essência com a essência e fala com o coração Hoje você também fala, só que na forma da minha mão Por isso, eu sigo aqui nessa parada Fazendo meu freestyle, que é sem rima elaborada Que quando eu faço isso, mano Nesse versado, pego o mic na mão Tá tirando só pra todo lado É essência com a essência, aqui só tem a lock É essência com a essência, porque eu tô hip hop Independente do que aconteça Não tô na sua mão, cê sabe aqui que prevaleça É essência com a essência, mas não quer soltar de pong Quer dizer que a tua essência não é forte, não é strong Mas quando eu faço isso, mano, não se afronte Tô queimando igual a lumina e cê suave igual o calote Não! Pra te passar aqui é de penteza Você sabe, paixa, que eu sigo aqui nessa letra Mas aqui cê não é sujeito homem A sua essência é foda no narginho É me azar no microfone O ataque é só pra te passar Pra que não encosta, o Orochi faz balão voar Pra quem pegar a referência, mano, que eu consumo Fazendo esse freestyle não é rap de aluno O Orochi faz o balão voar Eles que falam que você achou que ia voar Eu falei meio errado, mas aqui vai ter presário Que achou que ele subiu, mas os cria hoje só vão fumar Não entendi, entendi de novo Eu vou fazendo isso aqui, até a conta aqui desse jogo Se mostrou da cima repetida, não tá batalha Qual o vocabulário aqui na tua palavra? Tava de bola com os dois, sabe? Ei, ei, quer que seria um round, tá ligado, né, mano? Quando você troca o seu parceiro na batalha, o valor fica tão É foda Mais uma festa nas melhores famílias Começou? Aqui, vamos aqui Quem age pode um sim Foi mais criativo no terceiro round e faz barulho Quem age do Portuga Foi mais criativo no terceiro round e faz barulho Rota da galera no Portuga É jurado 3, 2, 1 Perfim da próxima fase, família Tamo junto A galera já tem que ir agora Tirar... Tirar... Ah, 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 ah!